O Tyson nos golpes mais curtos. Outra direita e essa desaba a Franz Botta. O direto de direita explode no rosto do Botta que não sabe onde tá. Acabou a luta, acabou a luta. Fim de combate. O Mike Tyson vai dar uma força pro Franz Botta. E o Mike Tyson está de volta no melhor estilo de uma pancada violentíssima. Ele desmontou o Franz Botta. E o Mike Tyson consegue dar como prometeu o presente para Muhammad Ali que completa neste domingo 57 anos. E o Tyson disse que queria vencer a luta e oferecer como um presente pro Ali.